Seus produtos não vão vender sozinhos aqui na internet. Nem se você tivesse a audiência da Boca Rosa. Eu sou Sabrina Nunes, eu criei a Francisca Joias com 50 reais, hoje nós somos o maior e-commerce de semi-joias do Brasil, e eu tenho um ecossistema que ajuda mulheres que querem vender mais produtos usando a internet. Eu comecei bem pequenininha lá atrás, e eu comecei vendendo num momento onde aqui a internet, que era mato, né, como a gente fala, era um canal que a gente conseguia muito alcance orgânico. E com o passar dos anos, isso foi ficando cada vez mais desafiador. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês qual é a melhor maneira de você vender mais aqui na internet, aproveitando a audiência que você tem, e como você pode usar o seu produto pra escalar mais as suas vendas. Existem dois vilões, eu chamo de PSI, tá? Às vezes eu chamo de PSI, às vezes eu chamo de cobra. O que é a PSI? A sua péssima sócio-invisível, a cobra. A cobra que tá aqui na tua cabeça falando Ai, mas não vai dar certo, Ai, você não consegue porque não tem milhões de seguidores. Primeiro ponto a entender é que venda na internet não é sobre quantos seguidores você tem. Até porque, se você quer ter mil seguidores, um milhão de seguidores, você precisa de um seguidor. Você precisa construir a sua audiência. Segundo ponto que a PSI, né, a cobra, fica aqui na tua cabeça. Ah, o teu produto não é bom. Ai, nananana, nananana. Então, essas duas coisas te travam. Primeiro, porque você começa a duvidar do seu produto. Segundo, que você começa a achar que você não vai ter resultado porque você não tem audiência. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo chicote em você mesma e trava e não consegue evoluir, não consegue vender mais. Então, quando a gente vem pra internet, primeiro, você não precisa ter audiência da Boca Rosa, mas você pode construir a audiência da Boca Rosa. Você não precisa ter o produto que é o iPhone, mas você pode ter produtos que despertam desejo que fazem com que as pessoas cumprem seus produtos e queiram ser seu cliente. Então, o primeiro ponto é entender que estamos na era da profissionalização do e-commerce. Não tem mais oportunidade, espaço pra aquelas pessoas que criavam uma lojinha no Instagram e achavam que aquilo ali era um negócio. Todas as pessoas que eu conheço, que bombaram na época, que tinha muita entrega nas redes sociais e criaram ali muitas vendas, hoje não estão tendo resultados. Se elas não evoluíram, elas não estão tendo resultados. Por quê? Porque Instagram não é loja online. Porque nós estamos vivendo a era da profissionalização do teu negócio aqui na internet. E essa profissionalização, ela vem muito através de estratégias, através de você entender e conhecer os novos movimentos, através das oportunidades. Eu acredito que existem 17 canais de vendas que você pode vender mais. Através de você se tornar uma melhor profissional, uma voz de verdade, que tem habilidade de gestão, habilidade de gestão financeira, habilidade de gestão de pessoas, habilidade de vendas. Então, pra que você tenha resultado hoje na internet, não é sobre o seu produto ou sobre a sua audiência. É sobre as habilidades que você precisa desenvolver pra estar aqui nesse ambiente altamente competitivo. Eu não posso te falar que você vai abrir uma loja online hoje e amanhã você vai estar faturando milhões. Eu posso te dizer que é possível. Eu fiz isso, centenas de alunos meus fizeram isso. Vou mostrar pra você aqui a galera recebendo paca no palco de faturamento porque tiveram esse resultado. Só que esse resultado vem com o primeiro pilar de entender que o seu negócio, ele precisa ser profissional. Só que a profissionalização do seu negócio, ela vem depois da sua profissionalização. Primeiro você se transforma em uma boss, em uma empresária, em uma mulher de negócios e em seguida a gente trabalha o seu negócio. A partir do momento que você tem o seu produto, o próximo passo não é só o produto, não é só o marketing. Todo o princípio do marketing, da venda do produto aqui na internet, ela vem com geração de desejo. Se você não gera desejo, você é commodity. Se você é commodity, você disputa preço. Vou te dar um exemplo. Um óculos preto. Um óculos preto cadastrado no seu site ou no marketplace, no mercado livre, na chain, seja onde for, é um óculos que vai disputar preço. Ele vai aparecer mais em cima, ele vai ter melhores avaliações ou vai ter maiores avaliações, mais volume de vendas, mais volume de buscas, simplesmente por ser um óculos preto e com preço diretamente sendo o fator decisivo para o cliente comprar o seu produto. Agora se a gente falar de um óculos preto da Balmain, o que acontece nesse momento? Você deixa de vender um óculos preto, um produto onde o principal fator decisório de compra é o preço e começa a despertar ali desejo. Você começa a vender porque o cliente desejou o seu produto. E para ele desejar o seu produto, ele precisa desejar a sua marca, ele precisa desejar a sua comunicação. Você precisa criar uma estrutura de comunicação que engaja e cria em cima disso uma comunidade. Quando eu digo que venda é mais sobre criação de comunidade que sobre exclusivamente de audiência, é que uma pessoa que está começando hoje uma rede social, um negócio, ela consegue mostrar para a comunidade, para as pessoas que estão seguindo ela, valor nesse produto, mostrar os bastidores desse produto, contar histórias sobre esse produto e histórias sobre ela. Porque pessoas compram de pessoas, as histórias se conectam, ela consegue vender muito mais. Agora falando em vender, eu preciso de uma ajuda sua. Deixa um like aqui nesse vídeo, é extremamente importante. Se inscreve no canal, porque a gente está com uma meta audaciosa aqui de crescer esse canal e eu quero contar com a sua ajuda. E eu quero, quanto mais eu vejo resultado, eu sou, gente, eu sou uma pessoa altamente competitiva. E eu preciso ver que as coisas estão dando resultado. Então eu preciso saber se você está gostando desses vídeos, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando do material, comenta aqui, deixa aqui para a gente, porque é muito importante para a gente poder evoluir, para a gente melhorar. E para que eu possa trazer muito mais conteúdo para que você entenda e deixe de vender por preço e comece a vender por valor. Comenta aqui embaixo se você assistiu até o final usando a nossa hashtag, eu sou o boss. Todo mundo que coloca eu sou o boss, eu sei que você assistiu até o final. Então é um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo, maratona os outros aí, e eu te vejo no próximo. Beijo, tchau, tchau.